Este vídeo cedido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejuspa, jornalismo da TV Sistec, mostra o momento em que o aparelho celular é encontrado e retirado de dentro do anfíbio. De acordo com o órgão, os servidores ouviram um barulho de algo sendo arremessado e batendo na parede da muralha da unidade. Ao verificarem, encontraram um sapo em cima do telhado de uma marcenaria que faz limite com o presídio. Desconfiados, abriram o animal e encontraram o objeto. A direção da 11ª Região Integrada de Segurança Pública explicou que a polícia penal está atenta aos detalhes nas unidades prisionais. Neste caso, os procedimentos de ronda, por exemplo, são realizados de forma contínua, o que permitiram a apreensão do ilícito. O aparelho celular encontrado foi encaminhado para a polícia civil, que, é a responsável pelas investigações criminais. Um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido foi aberto pela direção da unidade prisional.